Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, cara É o bicho, hein? Oh, na-na-na 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 Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, cara Oh, é o bicho, hein? Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Right, everyone We're going to show you how you do the moves So, just watch our feet Start opposite your partner And move your right leg in Then use your other foot And do the same Now you're going to do three times with your right foot One Two Three Back to your left And then you're going to do inside and outside on your right foot Then spin round And touch your feet like that We'll show you again But we'll go all the way through Right foot Left foot Three on the right One Two Three Back to the left Inside Outside Turn round Boom Vai Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, cara Oh, é o bicho, hein? Oh, na-na-na 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 A maioria das amigas da minha Ah Oh, na-na-na Obrigado.